Olá, seja bem-vindo, eu tinha falado que ia fazer um vídeo falando do meu planeta e que também eu vi o planeta que meu amigo João tinha feito e ainda mostramos o som dos nossos planetas, mas nesse vídeo eu vou explicar meu planeta. Então se inscreva-se no canal e ative o sininho, se gostar do vídeo. Compartilha se quiser. Mas agora vamos falar de Trorenico A27B. Trorenico A27B Trorenico A27B é um planeta gasoso localizado na constelação de 27, pois a constelação tem o formato de número 27. Por isso os planetas e estrelas sempre têm 27 no nome. Trorenico A27B órbita sua estrela Trorenico A27A. Trorenico A27B possui três luas, chamadas de Ludrenum, Makoket e Andonsaompi. Estrutura A cor ciânica azulada foi que em mil anos atrás ocorreu uma grande tempestade de pôr parecido com a areia azulada e o planeta ficou cheio de areia por 326 anos até que um momento a areia foi sumindo e se tornando um gás parecido com as nuvens azuladas fazendo que o planeta tenha essa coloração azul. Dizem que o areia se tornou um gás, era o ano de 894 na Terra. Mas ainda não foi confirmado. A grande descoberta A NASA por mais de uma procura de exoplanetas e outros sistemas 2006 descobriram um novo planeta na constelação de 27. E ainda tem os nomes dos planetas e estrelas com 27 no nome. Quando chegaram no novo sistema, eles descobriram o planeta, escutaram seu som, viu suas luas, observaram as estrelas e foram voltar pra casa e tudo foi gravado e salvo. Até que quando eles estavam voltando, eles passaram muito perto de Trorenico A27B e foram sugados e foram desaparecidos provavelmente mortos. Tudo ou o que aconteceu chocaram, todos mostrando o mundo inteiro um novo planeta. Ou melhor, exoplaneta. Tamanho O tamanho de Trorenico A27B é de aproximadamente 130 mil quilômetros quadrados, 10 mil quilômetros mais do que Saturno. Mesmo sendo muito parecido com o planeta Urano, seu tamanho é maior que Saturno mas menos que Júpiter. Sendo o maior planeta do seu próprio sistema. Bom é isso a explicação que eu ia dizer a vocês todos sobre Trorenico A27B. Espero que tenha gostado do vídeo, e uma mensagem pra você João, se tiver assistindo esse vídeo. Recomendo que faça um vídeo, também assim falando do seu planeta. E se você quiser você pode criar também seu próprio planeta e sua história. Obrigado por assistir o vídeo. Sinto muito se foi curto o vídeo, mas é melhor fazer curto do que longo. Sente compreensível e tenha um bom dia. Valeu falou. Sinto muito se foi curto.